Olá, amados irmãos e amigos em Cristo, é com muita alegria que neste momento estarei, assim, fazendo mais uma mensagem aqui da Palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração, para os nossos corações. Fique até o final deste vídeo e perceba o quanto Deus tem a nos falar através deste texto. É um texto realmente que nos garante vitória, que nos garante, assim, grandes bênçãos através deste texto. Mas antes de ler o versículo, gostaria de pedir você aí para se inscrever neste canal, se você ainda não for inscrito. Ative também o sino e assim você estará recebendo tudo o que aqui for postado e não esqueça também de deixar aí o seu like. Vamos para a mensagem, então, que se encontra em Atos 4, versículo 12, um versículo apenas, que diz assim E não há salvação em nem um outro, porque debaixo dos céus nem um outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que belíssimo versículo, queridos. Aqui, na verdade, para entender o contexto dentro deste texto, desta mensagem que foi lida, nós precisamos voltar um pouquinho acerca do que Pedro e João tinham feito no dia anterior. Na verdade, Pedro e João estavam indo ao templo orar, um costume realmente dos discípulos procurarem o templo para fazer orações, para adorar ao Senhor, como hoje também nós sempre vamos ao templo para adorarmos e prestarmos culto ao Senhor, porque sabemos que Ele merece ser exaltado e glorificado a cada dia. E aqui Pedro também estava com João, indo ao templo e, como de costume, todos os dias era colocado ali em frente à Porta Formosa, um coxo que era realmente desde de nascença ele ficava ali para pedir esmolas, ele era levado por algumas pessoas. E justamente nesse dia ele aproveitou a oportunidade para pedir uma esmola e eles não tinham um centavo sequer, não tinham uma moeda, não tinham nenhum denário para passar para aquele homem. Mas, mesmo não tendo dinheiro, ele pôde oferecer algo muito melhor do que o dinheiro, que foi realmente oferecer a Deus o caminho da salvação, a cura para aquele homem, não em nome deles, não em poder deles, mas no nome de Cristo e no poder de Cristo. Eles disseram para o homem, nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos te damos. Pegou aquele homem pela mão, o colocou de pé e disse, levanta-te, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem realmente passou-se a tornar com seus pés, suas pernas totalmente perfeitas e entrou com eles no templo glorificando a Deus. E aquilo realmente despertou algo muito profundo no coração dos anciãos, dos escribas e das autoridades do templo que se reuniram no dia seguinte em Jerusalém para discutir acerca do que tinha acontecido e realmente para prender Pedro e João. E aí então foi realmente onde Pedro pôde esclarecer para eles porque eles estavam tão abismados ou preocupados ou talvez enfurecidos com o benefício que eles haviam feito em nome de Cristo para aquele homem. Que nada mais era um milagre que tinha acontecido em nome daquele a quem eles crucificaram, a quem eles realmente entregaram nas mãos de Pilatos para ser crucificado. Pedro está dizendo o seguinte, olha, é em nome deste homem, é em nome de Cristo que este realmente está andando. E nós pregamos a ressurreição, nós pregamos a salvação, nós pregamos realmente que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, aqueles que vocês o rejeitaram. Ele é a pedra angular dos quais vocês realmente rejeitaram. Então por isso que Pedro nessa parte aqui deixou claro para eles que realmente não há um outro caminho, não existe um outro homem, não existe uma outra pessoa que possa trazer benefícios espirituais para o ser humano se não for através de Cristo, se não for através de Deus. Por isso que aqui no contexto ele diz, Querido, que mensagem linda, linda, linda. Nós sabemos que os discípulos de Jesus, eles já não estão mais presentes neste século, mas foram discípulos escolhidos por Cristo para dar continuidade à obra. Quando Cristo ascendeu ao Pai, deixou o seu Espírito, enviou o seu Espírito Santo para que pudessem assim pregar a humanidade e convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Hoje nós somos, fazemos parte do corpo de Cristo, somos verdadeiros discípulos da atualidade. Enfrentamos problemas e dificuldades na vida. Ao pregar a palavra podemos enfrentar perseguições e virão grandes perseguições pela frente. Mas importa que a palavra de Deus seja pregada e que devemos dizer para as pessoas e pregar para as pessoas que realmente não há salvação em nenhum outro, somente Cristo, somente Ele veio a este mundo para dar a vida por mim e por você. Portanto, se você ainda não fez um compromisso com Cristo, abre o teu coração e deixe Ele entrar para que Ele possa fazer morada e dar vitória cada dia às suas vidas. Porque vitória espiritual, vitórias de todas as formas, só encontra realmente em Cristo. Porque Ele é a vida, Ele é o dono da vida. Essa é a mensagem de hoje. Permaneça firme se você já fez uma aliança com Ele. Não importa as consequências, se as consequências virão devido realmente aos nossos descuídos, às nossas maséas, aos nossos pecados. Mas permaneça firme, busque ao Senhor, porque não há salvação em nenhum outro, somente em Cristo Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Muito obrigado. Que Deus construa te abençoando em nome de Cristo.